O que vai começar, hein? Não é o mundo, é uma prisão É o seu inferno sem perdão Rosto cansado, sem razão Pago as consequências, feito um cão Mas em quem mantém a sua fé? Me diga agora então, seja o que Deus quiser Quem faz por nós? Me diga por quem lutar Por qual lado está? Já se perguntou se aqui é seu lugar Busco encontrar a redenção Aqui ainda bate o coração Pronto pra lutar Mas em quem mantém a sua fé? Me diga agora então Quem faz por nós? Me diga por quem lutar Qual lado está? Já se perguntou se aqui é seu lugar Ah, ah, ah Ah, ah, ah E só vai até onde se quer imaginar Aonde quer chegar Mas vou lutar Até me alvar Descansar Aonde você quer chegar E agora é seu lugar E agora é seu lugar E aí